Bom dia, Mota. Seja bem-vindo ao E-Música em Casa. Eu gostava de nos contar o teu início na música. Bom dia, Miquel. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. Ora bem, o meu início... Olha, tinha uns 7, 8 anos. E... Na altura entrei... Através... Foram primeiros meus amigos. Foram para a música, basicamente. E eu fui um bocado a rastro. Na altura... E aquilo é muito parecido ao sistema das bandas filharmónicas. Apesar de não ser uma banda filharmónica. Tínhamos um ano de solfeijo, normal. Segundo ano começámos a tocar um instrumento. Na altura comecei a tocar saxofone. Foi o meu primeiro instrumento. E passado uns meses, estava eu a tocar na cozinha. Estava a estudar e de repente comecei a ter um problema qualquer. Apá, fui ter com o professor e o instrumento precisava de ser arranjado. E durante esse período que estava sem instrumento, ia assistindo às aulas na mesma. Estavam lá os meus amigos e tal. Então, para passar o tempo ia para lá. E nisto comecei a brincar com um trompete. E o professor disse, ó pá, olha que se calhar também até podias ter gente. Nisto fiquei entusiasmado. Na altura, ia tocar trompete e tal. E entra em cena o meu avô. Que acaba por ser a minha referência musical na família. O meu avô foi planotista, amador. Estou sempre imado nas filharmónicas. Então, basicamente, ele pegou no clarinete que era dele. Mandou arranjar e eu fiquei com o clarinete. E comecei a tocar clarinete. E só mais tarde, aos 12 anos, é que acabei por entrar na escola profissional. E na altura foi-me dada a opção de tocar o fagote. E aí começa... Conhecias o fagote? Ah pá, eu já tinha visto. Mas realmente a realidade do instrumento não conhecia nada. Aliás, o início até foi um bocado difícil. Aquele início foi... Fui aprendendo a gostar, basicamente. E o saxofone nunca mais tocaste? Ou o clarinete? Sim, cheguei a fazer umas brincadeiras. Continuei... Aliás, porque o saxofone acabou por ser um instrumento que eu toquei muito pouco tempo. Mas depois, quando comecei a tocar clarinete, às vezes, por brincadeira, pegava no saxofone também entre os amigos. Para tocar umas modinhas e tal. Pronto, sabia que ainda conseguia fazer umas coisinhas. Então, depois de uns tempos, cheguei a fazer um projeto com os amigos. Mas nada de especial. Só mesmo para animar e para divertir. Mas nunca segui mais a sério isso, não. E a adaptação ao fagote foi fácil? A adaptação técnica em si, sim. Porque apesar de serem posições diferentes, há uma parte em que é mais ou menos parecida. Então, por essa parte, sim, foi um bocado fácil. A questão tinha a ver mesmo o gosto pelo instrumento. O início não é propriamente a trompa, é assim também. O aboé também, o início não é propriamente muito prazeroso, não é? E até que começa-se alguma coisa bem e te começas a motivar, às vezes pode ser um bocado difícil. E pronto, acabou por ser assim. Aos poucos fui gostando. Também comecei a ouvir cada vez depois CDs com o meu pessoal meia passando. e assim, e aos poucos, realmente fui gostando e pronto, e acabei por ficar com o fagote. E senti, eu lembro, devias estar no 12º, que havia uma audição que tocaste... Sei que as tuas audições eram tipo um momento da escola. E este cara paga a Nini, acho que foi. Ah, as variações, o Maurício Alate, já. Era fácil tocar essas adaptações? Ah pá, não. Por acaso, isso foi uma peça que o meu professor me quis dar especificamente, porque uma das variações era preciso. Não era que seja preciso tecnicamente, mas como o meu professor me queria introduzir ao stack à duplo, essa foi uma das peças que ele me deu na altura. E aquilo, basicamente, não é a transcrição do original com a violina. São umas variações que o Fagotista, o Maurício Alate, fez. E não são propriamente fáceis. Isso não. Na altura não eram propriamente fáceis. Isso só lembro. Foi um desafio interessante. Foi muito interessante. Eu lembro, é justo, já foi para aí há 10 anos ou mais. Mais. Há 10 anos. Então, eu acabei em 2008. 12 anos. Já foi, deve ter sido o décimo segundo. Eu lembro disso, dessa audição, que tem sido, tipo, o momento. E vamos ouvir uma outra que hoje toca Faganini. Não lembro. É capaz. Décimo segundo. Ou décimo primeiro. Metade décimo primeiro, talvez. Mas é, foi por aí. Acho que foi décimo segundo. O teu décimo segundo. Logo no início, talvez. Mas já não sei. Talvez. Já não lembro também. Mas sim, sim, foi por essa altura. Tenho assistido a muitas entrevistas e... E realmente acho que é um projeto muito interessante e acho que deves continuar, por isso, muita força nesse. Então, depois seguiste para Lisboa? Sim. Tive 4 anos em Lisboa, para a licenciatura. Os primeiros dois estudei com o professor Franz. Franz Dorsen, que era o solista de Orquestra Multitana de Lisboa, na altura. E nos últimos dois anos estudei com o professor Rui Lopes. Muito... Deve ser bastante conhecido na comunidade. E daí fui para Madrid, onde tive três anos. Onde estudei com o professor Klaus Thurman, que era o meu professor principal e como assistente tinha o professor Francisco Calonso, que é solista da Orquestra do Teatro Real de Madrid. E depois destes três anos fui para a Suíça, o mestrado. Onde também acabei por estar um total de quatro anos com o professor Jorge Vandalésia. E essas escolhas, tem a ver com a escola, com a cidade, com o país ou com os professores? Tem a ver um bocado com tudo. Todas elas, por acaso. Na altura, Lisboa... Eu sempre tive uma pequena paixão por Lisboa, por causa de uma história que tive pequena. Foi na altura da Expo, em 98. A escola primária, onde eu estava, organizou... Ia organizar uma viagem de estudo para a Expo. Pronto, e aquilo tinha um custo, que eu já não lembro qual era na altura. E na altura, os meus pais disseram-me que, em princípio, eu não ia conseguir ir. Porque não iam conseguir pagar. E, entretanto, quase nos últimos dias, para fazer a inscrição, os meus pais conseguiram realmente pagar. E fui. E lembro que a minha mãe disse, aproveita, pode ser a primeira ou a primeira. Última. Não sabemos quando é que podes voltar a ir lá. E aquilo ficou-me na cabeça. E sempre quis ir a Lisboa. Aquilo ficou-me tão marcado na cabeça que disse, eu tenho de voltar ali. Então, em parte, tinha essa questão na cabeça. Por outra, também cheguei a fazer uma masterclass com o professor Franz. Durante o meu 12º ano. E depois era um projeto, um projeto apelitano, dentro das universidades que existem em Portugal. Era um projeto que me cativava mais também pela parte orquestral. Sendo um curso orquestral, era... Apesar de, na altura, eu provavelmente não saber exatamente que linha é que queria seguir ainda. Dentro da música. Sabia que de orquestra era das coisas onde eu me sentia mais feliz. e acabou por me guiar para ir. De Lisboa para Madrid foi... Foi um risco, em parte. Mas foi algo... Eu sempre quis ter também... Não propriamente viver fora, mas ter uma experiência... Podia ser simplesmente estágios, como fizemos nós, por exemplo, no verão. Mas queria ter algum contacto para ver também outras coisas. E chegou ali um momento, em Lisboa, em que eu tinha de arriscar. A verdade é que já estava... Uma posição mais ou menos... É posição, eu não tinha nenhum trabalho. Mas já estava dentro do mercado de trabalho. Não tinha nada fixo. Mas, entretanto, se conseguisse aqui... No fim do curso, conseguisse dar umas aulas. E ficando com o freelance, podia ter uma vida confortável em Lisboa. Eu simplesmente quis tentar arriscar e dar algo mais. E o professor, por exemplo, o caso de Madrid. O professor Carlos Thunmann foi uma das primeiras referências que eu tive. E, para ter conseguido entrar, foi algo que me deixou muito feliz. Motivou muito. E aqueles três anos em Madrid, realmente, mudaram muita coisa a nível musical. Mudaram muita coisa em mim, sim. E fizeram muita da diferença, por exemplo. E depois, para a Suíça, foi algum motivo? Sim, para a Suíça. Depois, acabou por ser o mesmo. Porque eu também já... Antes de ir para Madrid, também tinha tido uma masterclass com o professor Carlos Thunmann. Na Gulbenkia. E aconteceu o mesmo. Eu acabei por ter uma masterclass também com o professor Jorge Mandolesi. Também estive com outros professores. Não é que eu estivesse só com esses professores e apaixonei-me. Não. Também estive com mais professores durante o meu curso. Não é isso. Mas, pronto, tive uma masterclass com o professor Mandolesi. Que, por acaso, foi no edifício da Orquestra Metropolitana. E, pronto, já era um ano em que eu também tinha de tomar decisões. Já na altura, estava indeciso de entre fazer provas na Suíça ou na Alemanha. Porque também não ia, provavelmente, ter capacidade para fazer duas ou três provas em sítios diferentes. Portanto, tinha de, no caso, de apostar numa, mais numa direção. E, na altura, consegui fazer o masterclass. Gostei muito de trabalhar com o professor. E senti que, realmente, podia dar algo mais a mim. E àquilo que era a minha personalidade a tocar. E, pronto, e decidi ir para lá. E acho que foi a decisão correta. Porque, por exemplo, de todos os sítios onde eu estive, Zurique foi, provavelmente, não. Foi mesmo o sítio que eu gostei menos de viver. No entanto, profissionalmente, a verdade é que, passado um ano e pouco, acabei por ganhar a minha primeira prova profissional. Ou seja, para mim, não tenho dúvidas que, profissionalmente, foi realmente a decisão certa mesmo, não tendo gostado propriamente de estar lá. Por isso, sim. Há muitos alunos que têm receio de estudar para a Suíça, pelo que se paga. Isso não te assustou? Sim, assustou-me muito. Realmente, o custo de vida na Suíça é realmente muito alto, comparado a Portugal. E, apesar de haver muitas ajudas a nível de bolsas na Suíça, os primeiros seis meses, a não ser que tu tenhas alguma bolsa, ou os teus pais e a família te possam ajudar, aqueles primeiros seis meses não vais ter nenhuma ajuda, pelo menos, da Suíça. Então, esses primeiros seis meses, sim, assustam. Até porque, depois, quando chegámos à Suíça, é preciso tratar todos os papéis para ficar legal no país, mesmo sendo estudante. E, por exemplo, um dos papéis que tens de integrar às autoridades é um papel em como tens alguém que te consiga assegurar um mínimo de 1.500 francos por mês, pelo menos, para poderes viver. E, é claro que isso, para a realidade portuguesa, não é? Estavas a falar praticamente de dois salários mínimos juntos. Mais, até. E, é claro que é assustador. Eu, felizmente, eu consegui a bolsa da fundação com o Banker, na altura. Então, pronto, nessa parte tive sorte, claro. E, se não fosse a fundação, realmente não tinha conseguido estar na Suíça. Então, e por isso agradeço muito a eles e a todas as fundações que me ajudaram durante o curso. Isso sinto-me mesmo com privilegiado e, sobretudo, também. Porque, realmente, sem o apoio dessas instituições, eu não tinha conseguido fazer o percurso que fiz. O que é que tu achas? Porque há muitos jovens que fazem audições ou vivem nesse meio sempre com receio do lado financeiro, não é? Sempre que não têm dinheiro para fazer audições, não têm dinheiro para fazer masterclasses e arriscam à mesma. Que conselhos é que tu dás? O meu conselho é mesmo esse. É que, se realmente tiverem a possibilidade de arriscar e acharem que, realmente... é uma via que pode resultar, devem arriscar. A nossa profissão é mesmo isso, ligar constantemente com o risco. E acho que é isso uma das coisas que mais me fascina na música, realmente. É o constante contacto com o risco e aquela pressão do próprio erro. Ontem, por acaso, tentava ler uma entrevista do Buffon, do Guarda-redes, em que ele dizia que o erro é a melhor coisa que nos pode acontecer, porque prova que somos humanos. E acho que é um bocado isso. Errar é humano e, principalmente na música, durante o curso vamos receber muitos nãos. Mas o importante é mesmo isto, não ter medo de arriscar. É claro que... Imagina que tens duas provas e uma custa-te o dobro da outra, em termos financeiros. Claro, tens de analisar muito bem onde é que achas que poderás ter mais hipóteses. Mesmo a nível pessoal, imagina que uma fica no escuro e outra fica na luz. Não sei, para não estar a dizer sítios específicos. Se calhar eu gosto mais do escuro e, opá, vou arriscar lá porque se calhar se vou para a luz e ganho. Se calhar depois, quando estiver a viver lá, não gosto tanto. É preciso também ter um bocado em conta esses fatores antes de arriscar. Mas sim, o meu conselho é arriscar sempre. Se puderem, arrisquem. E tu falaste do erro. Tu não achas que a nossa sociedade é uma sociedade que aponta muito o dedo ao erro? E faz com que nós tenhamos muito medo do erro? Sim. Como é que posso responder a isso? Estou de acordo contigo, sim. A questão é mais... Eu acho que a sociedade está mais virada para procurar o perfeccionismo. E isso é algo que realmente, por exemplo, na nossa área, acaba por ser, na minha opinião, o pior caminho a seguir. É claro que, por um lado, tu tens de ir buscar a perfeição técnica e musical, vá. Mas se te concentrares só na parte em que queres fazer tudo direito, acabas por perder a outra parte, que é precisamente, para mim, o principal na música, que é o público. Fez conseguir chegar ao público. e se perder quase demasiado apenas só com a perfeição, o tal medo de errar, acabas, para mim, acho que é quando acabas por chegar àquele momento e acabas por te tornar aborrecido. e acho que, muitas vezes, muitas vezes, a escutar pessoas, por exemplo, que são tecnicamente limpas, às vezes acaba por ser mais interessante quando realmente há ali qualquer coisa que não fica e tu te chamas mais a atenção. É claro que isto, o ideal seria tocarmos tudo direitinho. E se nós todos prepararmos para chegar ali e tocar tudo direito, não é por aí. Mas é normal termos esse constante medo do erro, até porque na música, não, e tu sabes nisso, por exemplo, em orquestra, não é? Tu falhas alguma coisa e sabes que começa ali as cabeças todas a olhar para trás, não é? Ou, por exemplo, eu lembro, na banda, muitas vezes, uma das primeiras coisas que me ensinaram quando falhaste, tu olha para o lado, que isso é a profissional, não queres dúvida. Sim, sim. Então, o que é que estás a fazer? Sim, sim. Mas nós também, acho que a nossa profissão não é mais importante que nenhuma, são todas, mas acho que as pessoas não têm muita noção da quantidade de nãos que nós levamos ao longo de uma vida. Não sei se tu achas o mesmo. Porque uma coisa é... as pessoas que não têm noção de como funciona o meio artístico, pronto, e na nossa parte meio musical, as pessoas não têm noção dessa parte, mas acho que acaba também de ser uma coisa normal da sociedade, em geral, ou seja, o não é algo que tu vais tendo em contato em toda a vida e pronto, se apenas na parte musical também acontece, é claro que da maneira que acontece, as pessoas se calhar não percebem e não estão dentro disso, mas é claro que eu acho que isso também é uma das partes muito importantes da nossa formação e nosso curso, é saber aceitar ou não e saber porque é que ele aconteceu também, tentar perceber e aproveitares esse momento para realmente pegar-se nisso e crescer mais, ainda mais. Mas achas que somos ensinados a levar esse não ou devíamos ser ensinados? Opá, olha, realmente essa é uma questão, eu acho que não somos ensinados, é isso, agora, o tipo da maneira em que é feita a nossa formação, acho que somos um bocado formatados para que o não nunca aconteça e isso acaba por meter-nos a tal pressão sobre nós próprios e é aí que pode começar a entrar pronto, os problemas, o tal balanço entre o nervosismo e a performance e tudo o que isso implica depois, quando erras. Isso sim. Como é que tu lidavas com o não? Ou como é que lidas? Opá, depende, eu acho, eu agora acho que lido de uma maneira muito mais como dizer, madura, naturalmente, mas tenho muito mais calma a olhar para o não do que antes. Eu antes cheguei-me a revoltar muitas vezes com alguns não porque às vezes não percebes, às vezes realmente não percebes mas depois olhando para trás tentas perceber e vais falando por exemplo com os professores para ver o que é que se passa e vais percebendo e vais notando. E agora, claro que noto quando recebo, ou seja, eu antes de tentar não ter essa reação mais não é agressiva mas que ficas mais chateado tento primeiro perceber o que é que aconteceu e realmente é claro que mesmo assim posso transmitir que mesmo assim já fiquei chateado algumas vezes com alguns não não é por aí mas acho que às vezes também é bom chateado contigo ou chateado com o meio das duas das duas coisas comigo acontece mais comigo normalmente mas também já aconteceu de ficar chateado porque na minha opinião não está não está de acordo mas pronto isso a música também acho que é importante que as pessoas percebam que é algo o gosto musical é algo muito pessoal e nós por exemplo nas provas de orquestra isso nota-se muito eu desde que comecei a trabalhar aqui em Berna já acabei por fazer mais provas como júri do que propriamente fiz enquanto musico facultista e dá para perceber exatamente isso ou seja já vi por exemplo chegaram a final com duas ou três pessoas e a questão não é eles se tocarem bem ou mal ou seja já tive por exemplo há uns tempos atrás tivemos uma prova para consultar uma orquestra chegaram três pessoas à final e os três tocavam para mim por exemplo na minha opinião pessoal os três tinham nível para poder fazer aquele papel e acabaram por ficar os três à experiência vão ficar os três à experiência mas também tive outra prova por exemplo de flauta também estavam três pessoas e eu botei por exemplo em duas e acabou por exemplo por ganhar uma das pessoas que eu não tinha botado e isso não quer dizer que eu não gostasse dessa pessoa que essa pessoa tocar-te mal é uma questão de gosto e pronto e aí entra a parte democrática vamos a votos e quem tiver mais votos ganha e a partir daí tu fazes o teu trabalho e tens de esperar um bocado pela sorte também nessas alturas sim porque as audições no fundo é um bocadinho disso também de sorte ou não sim há sempre um bocado da sorte é claro que nesse caso acho que é uma sorte que se procura não é se fores para lá e não fores preparada é claro que a sorte não vai cair de cima acho que é uma sorte que se procura eu acho que a sorte tem também um bocado a ver mais com com as pessoas que apanhas porque existem provas onde tu tens sete nove pessoas no júri ou tens provas como é a questão da minha orquestra em que tu tens o naipo de sopos completo por exemplo se for uma prova de sopos tens o naipo de sopos completo e todas as cordas estão convidadas a vir ou seja nós temos provas em que são 50 a 60 pessoas a votar isso é mais ou mais difícil eu acho que em termos práticos acaba por ser mais difícil porque tens de convencer mais gente a votar em ti mas por outro lado acho que acaba por ser mais justo também porque não tens propriamente um naipo a decidir só vais ter também os outros colegas é claro que o naipo tocando o instrumento e por exemplo o que acontece aqui é que antes da final o naipo fala sempre um bocado a orquestra dando opinião pessoal ou seja nós falámos dá-se a opinião à orquestra e depois as pessoas com aquilo que ouviram com aquilo que é a opinião dos colegas acabam por votar mas por exemplo isso é meramente uma opinião já me aconteceu dos meus colegas aconselharem uma coisa e eu não estar de acordo e acabar por votar na outra como sei que já como já aconteceu connosco porque eles depois eles também acabam de falar connosco e dizeram olha que se calhar se tens a certeza que essa pessoa foi assim opa na nossa visão sim e acaba por ser esta troca de ideias mas isto é pronto é o caso desta orquestra na maior parte das orquestras em Portugal tu tens sete a nove pessoas no júri e normalmente é as pessoas no naipo e um representante ou seja normalmente os chefes no naipo e já está ou seja e acaba eu acho que nesse sentido acaba por ser um bocado mais fácil entre aspas é claro que isto nunca é mais fácil porque tens menos gente ou seja basicamente são menos pessoas a votar então cada voto tem mais peso no fundo ou seja é mais fácil nesta parte não é que da maneira que é mais fácil ganhar é mais fácil perder também ou seja é mais fácil ou seja isto pesa após dois laços mas os candidatos são cada vez mais não é? sim há pouco tempo tivemos aqui uma prova com um contrato de seis meses e tivemos 93 inscrições ou seja e sendo o fagote um instrumento não é propriamente aquele instrumento que tu vees em cada esquina assustou-me a mim um quadro fiquei aliviado por uma parte estou aliviado e pronto tenho o meu trabalho ainda bem já está mas realmente assusta-me porque é tal que estão eu dessas 93 pessoas hoje eu conhecia muita gente mesmo muitos não conhecendo pessoalmente muita gente eu sabia o que era e estamos a falar de gente que toca muito bem realmente é um bocado assustador essa parte de 90 e tal pelo menos 20 tocam muitíssimo bem pelo menos 20 são do tipo de destaque não é? isso depende sempre da lista isso depende mas isso depende sempre agora tu vais ter sempre gente a tocar muito bem sempre sempre isso isso só para por exemplo posso te contar algumas coisas algumas histórias pessoais por exemplo em 2016 foi o ano em que eu ganhei a prova para o arquesta do Algarve eu nesse ano por exemplo fiz uma prova para o arquesta aqui em Berna também na altura era um contrato de oito meses e foi a primeira vez que eu cheguei à final de uma prova de orquestra e por exemplo essa é uma das situações em que senti muito bem a tocar e que não ganhei foi ou não e que não fiquei chateado porque eu realmente dei o melhor de mim eu não conhecia as outras pessoas que estavam a tocar então eu simplesmente aceitei o facto de que provavelmente provavelmente não o que deve ter acontecido é que alguém tocou melhor que mim ou alguém tocou de maneira para que as pessoas botassem nele e não em mim e eu pá aceitei isto com naturalidade mas por exemplo nessa prova uma pessoa que estudava comigo deve-se lembrar dele o Nátio sim por exemplo não passou a primeira fase dessa audição um mês depois dessa audição fomos fazer provas para a Academia Carajan em Berlim e eu não passei a primeira fase e ele chegou à final ou seja estávamos a falar de um mês de diferença e não é uma questão dele tocar melhor que eu ou eu tocar melhor que eu é mesmo essa questão dos votos e da altura e do momento ou seja há sempre muitas equações em jogo e depois acabou por acontecer passado um ano houve a prova para a orquestra e eu acabei por ganhar e há pouco tempo por exemplo tivemos outra vez dois no concurso Surique eu fiquei pela segunda ronda e ele chegou à meia final ou seja e estou a dar um exemplo eu podia dar-te estes exemplos com variedíssimas pessoas ou seja só estou a falar de alguém que estava a estudar comigo estava no meu ano e fomos tendo ou seja não é uma questão de tocar melhor ou pior é mesmo o gosto pessoal e e ter essa parte às vezes também da sorte isso acho que temos um bocado de aceitar essa parte simplesmente e falando na orquestra Gustavo Malam quando é que isso aconteceu? sempre fugindo um bocadinho o primeiro foi em 2015 era uma bocadinha já em sonho ou não? eu sempre sim isso desde pequeno desde da profissional sempre fui tendo aqueles objetivos a curto e médio prazo e lembro por exemplo o primeiro assim foi a ProArte que era a orquestra das escolas profissionais e sim a Mahler foi a partir do momento em que conheci o projeto e comecei a ouvir as gravações foi um daqueles sítios que eu disse um dia quero tocar aqui completamente eu lembro a primeira vez que ouvi falar ainda estava na escola profissional e eu vi uma gravação da Nona de Mala que acabou por ser o último projeto que eu toquei em 2004 se não me engano tocar em Roma e pá e lembro que fiquei encantado com a qualidade da orquestra mas ali jovens a tocar daquela maneira e disse o que é que é isto e pronto acho que foi a primeira vez que concorri tinha 18 anos e a partir daí soube um ano em que não concorri acabei por concorrer todos os anos e entrei a primeira vez como efetivo em 2015 eu lembro bem quando eu assisti a um ensaio contigo que estava ao teu lado e tu disseste-me assim foi a Sinfenina do Novo Mundo eles estavam a tocar e nós não porque nós fazíamos o Mozart e eu estava tipo uau e tu disseste-me assim calma que isto não é nada disseste-me uma coisa assim tipo calma que isto não é nada e realmente passado já soava muito isso ah mas estás a dizer isso foi tipo no início do estágio não é? Sim, sim o primeiro ensaio quando assistimos os dois e tu disseste calma que isto não é eu já estava tipo chocado uau e tu disseste-me calma que isto não é nada e realmente passar-te uma semana ou uma semana e meia aquilo já e qual foi a tua sensação quando tu tocaste com eles? quando estiveste no palco a tua realização o primeiro ensaio opá primeiro um orgulho grande que é aquela coisa dos objetivos que tu defines e acabas por conseguir e realmente sim é satisfação interior enorme e depois fazer parte daquilo eu lembro principalmente das cordas primeiro é um efetivo de cordas enorme um tonobês ou seja há muito poucas orquestras no mundo que têm um efetivo assim aliás orquestras profissionais acho que não existe nenhuma ou seja podem ter o mesmo número de pessoas mas nunca tocam com esse número de pessoas no palco e aquele poder que tens à tua frente com as pessoas realmente todas a querer tocar todas a apontar para o mesmo sítio e essa energia é realmente é de meter os pelos a arrepiar completamente e houve algum momento que não te esquecesses lá a ser um momento mais especial que não me esquecesse a ser um momento mais especial opa eu acho que acabam por ser há muitos acho que foram por exemplo lembro de um concerto em que fiquei mesmo chateado que foi na última tour quando fizemos a nona de mal em Salzburg em Salzburg olha lembro bem que fiquei chateado fiquei bastante chateado mas de resto muitos momentos que guardam mesmo os próprios projetos de música de câmera por exemplo no primeiro ano fizemos a serenada de Borges para Sopres com o violoncelo e com o Trabaixo e foi um projeto em que nós não tivemos muito tempo para ensaiar porque estavam cheias de coisas a acontecer entre o projeto de música de câmera o concerto da orquestra com o mestre assistente mais para parar a sinfonia que vinha então acabámos por ter muito pouco tempo para ensaiar e estávamos muito pouco seguros eu lembro-me perfeitamente um dia antes do concerto estávamos até um bocado assustados e o concerto acabou por ser espetacular e por exemplo essa é uma das grandes memórias que eu tenho esse concerto na Gulbenka os concertos depois da sala onde passámos claro seja em Amsterdão na concerto que é bom música em Viena o Royal Albert Hall em Londres seja tudo salas incríveis que eu se por exemplo também outro daqueles objetivos que eu tinha um bocado a longo prazo de um dia gostaria de tocar nesta sala ou assim que acabam por ser realizados é claro acabas por pronto acho que o maior sentimento é mesmo o orgulho e a felicidade de poder fazer parte daquilo qual foi a razão de has ficado chateado em Salzburg qual foi? a razão de has ficado chateado coisas pessoais isso tem a ver com o concerto ou além de algumas coisas lembro que até uma das coisas que me deixou muito chateado foi nós estamos não sei se era no primeiro ou no segundo oramento uma parte mais calma em que eu exatamente antes de começar a tocar começa-me o estômago a fazer ruídos o pessoal começa a olhar todo e aquilo já estava a correr mal aquilo acontece eu saí de lá eu lembro bem porque no final no final o pessoal pediu para tu tocar os coelhos na recepção e tu não não tocaste acho que eu não toquei não acho que está mesmo não toquei ou uma malta até ficou um bocado chateada por causa disso mas isso sim isso também é um tipo de ação que já me consigo controlar melhor mas sempre foi uma coisa que me aconteceu quando eu quando não fico contente com alguma coisa que faço às vezes sendo uma coisa mínima que na verdade nem tem muita importância no todo acabo por chatear um bocado à conta do que estavam já a falar um bocado do tal profissionismo que às vezes vivemos tão obcecados por isso que às vezes basta uma coisa mínima para ficarmos chateados é claro que pelo lado é bom porque mostra que realmente tu queres fazer melhor cada vez melhor mais e melhor mas levar isso ao extremo acho que também não faz sentido porque pode prejudicar também principalmente psicologicamente e aqui se não tiver isto a trabalhar não eu digo acho que nunca disse isso os tempos que eu lá vivi na Cotava Málon foram os melhores tempos a nível disso o ambiente a música mas eu eu felizmente fiz bastante estágios de orquestra de jovens e tenho muitas boas memórias ou seja a Málon é mais um num conjunto disto ou seja é claro que na qualidade artística sim está super aos outros mas em momentos sociais acabei por ter estágios muito bons também eu sentia que tinha muita demasiada pressão em mim lá à busca desse perfeccionismo por pensar que são todos deuses vamos crescendo a pensar que eles são os melhores do mundo e são muitos deles só que eu sentia que nunca não vivi mesmo tudo com receios de não ser bom suficiente estás a perceber no fundo pensava isto eles são bons isso eu falho isso sou eu isso sou eu que faço a conta eu acho que nesse caso é uma pressão boa porque estás ali no meio das pessoas que tocam muito bem isso é um bocado como ter aquela sensação de ser o mais burro da sala claro tens de aprender para ficar opaco é um bocado estranho não sabia que tinha sentido assim eu por exemplo na minha parte claro sentia a pressão de tocar sempre bem não é fomos selecionados para estar ali por alguma razão que foi ou seja estares ali o mínimo que podes fazer é pronto tentar fazer o teu trabalho o melhor que podes eu lembro até do e-mail que eles mandavam sempre com as partituras a dizer por favor estudem as partituras isto não são férias eu lembro completamente disso mas sim quando recebeste o sim quando recebeste a notícia foi selecionado porque eu lembro bem que eles mandavam o e-mail eu acho que dois anos antes 2015 eu fiquei insuplente e eu já olhava os e-mail e falava assim já é sempre a mesma coisa sempre nunca mas depois a sensação quando dizem sim qual foi a tua sensação? a mim aconteceu um bocado eu antes de entrar tive dois ou três anos de suplente e esse ano que recebi o sim nem estava a contar e acabei por receber o sim um bocado antes do e-mail oficial porque muito pouca gente tinha tocado contra o fagote nas provas então eles basicamente ligaram aos fagotistas que estavam na lista para saber quem é que podia tocar contra o fagote então pronto eu disse que podia perfeitamente eu disse ah pronto já ficava mais cansado temos alguém para tocar contra o fagote pronto tu vais receber o e-mail daqui a pouco e só estamos aqui a organizar as outras coisas ou seja então eu fiquei naquela coisa até receber o e-mail mesmo ainda fiquei aquela será que isso era a mesma série? sim pronto depois recebi o e-mail e claro foi uma alegria bastante grande até porque nesse ano na escola eu ainda estava em Madrid e houve mais algumas pessoas que também entraram acabou por ser o ano em que passámos os 10 portugueses na orquestra foi a primeira vez em que houve mais de 5 pessoas na orquestra e lembro-me na altura acho que até foi o jornal público que quis falar um bocado connosco até acerca disso e a partir daí tem sempre estado por aí e acho que isso diz muito também da qualidade do ensino que temos vindo feito em Portugal nos últimos anos eu lembro bem que a sensação que tive lembro de estar a estudar vai ter telefone na estante não se deve fazer mas eu tinha telefone na estante e ainda bem depois eu vi uma chamada de Viena telefone já tinha e eu esquece Viena foi logo são eles são eles porque tinha estado suplente e depois é que fui chamado eu lembro que ela ligou foi a Júlia ainda a Pekovic ah Miquel não sei o que é se podes eu sim sim mas eu não disse as datas mas eu posso eu vou é a sensação de é o que tu dizes no ano que eu fui contigo nós estávamos muito poucos é um país 5 não é? sim isso foi no segundo ano acho eu já ou foi no acho que tu fizeste começaste na segunda ano de Málaga não foi? sim então acho que foi logo depois não tu fizeste uma em Viena fizeste um estágio em Viena não foi? sim foi a ópera a ópera sim depois a seguir eu fui quando eu vi estávamos só os 5 talvez eu e tu o João a exonda e o Virgílio achou que era só isso ah isso foi o verão isso foi o verão mas depois o ano seguinte já começou e hoje já são uns 10 sim sim eu lembro ainda desse verão ainda estes dias lembrei-me disso de irmos lá jogar mini-golf vai ou então essas partes divertidas claro ah sim sem dúvida sem dúvida eu aquela houve uma noite muito especial essa noite tenho de ficar com ela em Itália em Salerno essa noite foi muito boa só eu e tu fomos fomos jogar aí aí tínhamos quanto tempo a jogar o jogo do Galo? epá lá sei lá sei sei que tivemos mas estás a contar isso o pessoal até pode achar estranho mas basicamente é melhor explicar não é? nós encontramos depois do concerto pôs beber uns copos pela malta toda e encontramos um parque onde tinha um jogo do Galo físico então acabámos por ir para lá e ficar a jogar aqui foi bons tempos que aconselho então que tu deixas aos jovens de hoje em dia e nesta fase nesta fase que vem aí no depois disto? estamos a passar apá é uma fase complicada eu posso aconselhar é para para as pessoas que estejam a pensar fazer por exemplo obras de orquestra este é um dos melhores momentos para focar para isso tendo nós agora tendo de estar por casa portanto é claro que muitas pessoas têm têm de dar aulas pela internet ou ter mesmo aulas pela internet mas realmente podemos provavelmente aproveitar este tempo para estar a focar nesse sentido agora o que vem depois vai ser muito complicado ninguém sabe muito bem o que vai acontecer nós fomos o primeiro setor a parar ou dos primeiros e vamos ser dos últimos a abrir e todo esse período de inatividade pode quanto mais longo for pode trazer consequências bastante graves até porque isso também foi uma coisa que tenho falado já com algumas pessoas que mesmo que de um momento para o outro encontremos a vacina e as coisas ficassem tudo bem eu acho que ainda ia haver muita gente com medo de ir a concertos ou de estar em aglomações porque depois de tudo isso que estamos a passar o reativar da vida normal como tínhamos antes acho que vai demorar um bocadinho e nesse sentido os concertos acho que podem ressentir um bocado disso principalmente no princípio deste tempo acho que vai ser muito muito difícil meter 700 pessoas 800 ou 1000 a assistir a um concerto pois é isso o início acho que principalmente o início até as pessoas terem a certeza em que realmente a situação está controlada e não comemos perigo acho que vai ser uma altura pode ser um período bastante difícil é claro que eu estava a dizer que este é um bom período em que quem queira fazer provas realmente se pode focar mais mas é claro que isto pode durar mais dois, três meses que pode durar meio ano um ano nós estamos completamente sem saber o que é que pode acontecer apesar de nos últimos dias eu pelo menos tenho visto até lançado muitas notícias acerca de possíveis vacinas mesmo ontem ontem o próprio governo de Suíço admitiu que para outubro talvez houvesse uma vacina só que claro isto são tudo suposições uma vacina até estar disponível para todos como? até estar disponível para todos ou seja é preciso passar por vários processos eles têm de fazer os testes têm de ver quais são as consequências têm de passar uma série de fases que demoram tempo ou seja porque se fosse fácil se fosse só fazer e começar a dar já teríamos passado isto sim acho mesmo estavas a falar do foco para as audições mas a minha questão é eu tenho uma audição aí em inverno quando faz quando quando é que vou poder fazer essa viagem para fazer uma audição quando é que por exemplo tenho uma audição na Suíça ou um objetivo é uma audição na Suíça mas em quanto tempo é que vai voltar tudo vão voltar as audições e eu possa fazer uma viagem calmamente à Suíça para fazer uma audição entende-se o tempo mesmo para as pessoas que estão em casa neste momento é muito difícil acho que eu e eu sinto isso é motivação constante de ah sim completamente eu sou para quem está para quem quando isso é muito muito difícil ah pá eu não sou nem médico nem político muito menos por isso eu não eu não posso dar uma previsão porque não faço ideia do que pode acontecer ah pá eu realmente acredito que vamos conseguir passar isto no menor tempo possível agora qual é não faço ideia não faço ideia o que eu por exemplo eu estou na Suíça agora o que eu te posso dizer é que neste momento a TAP não está a fazer viagens a EasyJet não está a fazer viagens são as duas companhias que eu uso mais e a Suíça Airlines está a fazer uma viagem por semana e nunca é confirmado ou seja pode correr o risco de comprar mas chegar ao dia e eles cancelarem a viagem ou seja neste momento não dá para fazer uma previsão ou eu pelo menos não consigo por exemplo eu posso dizer ah pá eu espero que em Julho ou Agosto que as coisas já estejam resolvidas eu por exemplo em Julho tenho amigos que vão casar supostamente é claro que eu acho que agora já seja muito difícil tu por exemplo também passaste por isso ou seja eu da minha parte eu só queria que isto passasse mas não consigo ter nenhuma eu acho que uma coisa que tu disseste e acho que tens toda a razão devemos mantermos motivados por mais que custe e pensar que isto não é um mês pode não ser um mês pode não ser dois pode ser seis meses mas as pessoas têm que pelo menos nós músicos estudantes mais os estudantes de música podem aproveitar este tempo para estudar para dar aquele salto sim até porque por exemplo temos visto muitas pessoas que têm recorrido às gravações para partilhar com as pessoas e também para se motivarem eu acho que isso é um um dos pontos em que podemos ir tentar nos gravar não só para partilhar a música às pessoas mas também para te motivares a ti próprio a estudar acho que isso pode ser uma uma das opções à tua motivação a outra pode ser também porque não acho que todos nós temos ideias e projetos não é? e porque não aproveitar também esse tempo para tentar pensar um bocado melhor nessas ideias ou simplesmente se realmente estão desmotivados e entendem que não é a melhor altura o melhor às vezes até mesmo parar eu gosto de parar de vez em quando também e isto tudo até está a ser uma altura assim mas e acho que às vezes faz realmente bem estar um porque pronto bem um bocado tudo ao início trabalhamos tanto ao detalhe e às vezes em busca de tanta perfeição que o dia após dia nisto acaba por demaçar e acabas por não perceber e acho que já toda a gente experienciou com a certeza ter ficado um dia sem tocar e no dia a seguir quando tocou outra vez parecia que estava para melhor é um bocado isso o dar-te tempo ao cérebro para descansar mesmo ao teu próprio corpo para relaxar e inconscientemente por exemplo na preparação das obras é como se o teu cérebro ou seja é como se estivesses a marinar a comida ou seja é como se estivesses ali a preparar deixas ali um bocado e quando vais pegar aquilo já está com outro sabor e é um bocado isso que às vezes também temos de ser inteligentes e perceber em que ponto é que estamos e se realmente às vezes para lá pode ser mesmo o melhor para nos motivar depois a pegar no instrumento para nos motivar